Hoje reconhecido pela grande massa, pela popularidade que teve nos últimos combates, a Celino Popó Freitas protagonizou uma das lutas mais brutais na história do boxe, sofrendo demais em todos os rounds, mas mostrando algo que poucas pessoas já viram dentro da nobre arte, um dos finais mais incríveis do boxe. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Literalmente, vamos assistir um dos combates mais brutais que o Popó já protagonizou na carreira inteira e considerado um dos mais violentos da história do boxe. Deixa o like, se inscreve, muito importante para nós que você interaja conosco aqui e bora para mais um vídeo. Pessoal, combate monstruoso, um dos melhores realmente da história do boxe. Jorge Rodrigo Barros, 53 vitórias com 36 nocautes. E o Popó, basicamente também outro monstro, 41 vitórias com 34 nocautes. Se prometeram demais, foi uma das maiores rivalidades que ele teve na carreira. E eu acho que eu não preciso falar muita coisa enquanto a gente estiver assistindo isso daqui. Eu, de fato, posso ficar até mais calmo, mais quieto para não tirar a experiência de vocês aqui nesse compilado de todos os golpes, basicamente, que foram jogados nessa luta, cara. Quando ele viajou para Brita e Força, por um número de vezes. O Popó era considerado um dos caras mais agressivos da categoria de peso. No mundo, tá? E vocês podem ver que esses golpes, se esquivando dos golpes que o adversário jogava na cabeça dele. Olha isso, velho. E ele jogava na linha de cintura de contra-golpe. Vocês lembram a brincadeirinha que ele fazia com o Whindersson de esquivar em cima e bater embaixo? Quando o cara jogava jab direto, ele esquivava e ele jogava na ponta da costela do adversário. Olha isso, então. Para quem tira a onda. E o Whindersson de esquivar em cima e o Barrios. Nossa senhora! E o WBO 9 Stone 4, ou 130 lb, título do Freitas. E o Barrios. Caraca! Além de bater muito forte, olha essa esquiva do Popó, velho. Tá maluco. Oh, pegou ali uma, hein? Ush! Essas de encontro, brutais. Nossa senhora, mano. Tá maluco. Cara, todos os golpes jogados com extrema força e velocidade. É na pura violência o bagulho. Nossa senhora. E se você puder pegar o poder do Freitas, você tem uma chance. Porque não, tecnicamente, não é. Tudo isso jogado até o terceiro round, tá? Só para vocês saberem. Ainda estamos no terceiro round, é só olhar o cronômetro ali embaixo, tá? Tá maluco, cara. A escala é tão rápida e colocando o fluido direto abaixo. Ele é um grande super-poderador. É, ele realmente faz o que faz. O Freitas está esgotando essas primeiras rounds. É o Nip and Tuck, no momento. Jim, ainda está no frente do Freitas. O Barrios, a melhor chance de estar mais tarde, na maioria dos golpes. Esquiva perfeita do Popo aí na maioria dos golpes, cara. Cara, tudo isso, a gente tá no quarto ainda, velho. Uh! Tá maluco. Gira muito bem também o Popo. Gira muito bem, velho. Gira muito bem, velho. Gira muito bem, velho. Caraca! Estamos no sexto round, tá? Falta sete, oito, nove, dez. Enfim, não sei até onde que vai ir exatamente, mas é maluco. O Sérgio grudou na corda. Freitas vencendo cinco de seis. Tira onda do Popo agora, você novinho que tá assistindo aí. Aliás, se você estiver assistindo aqui nesse exato momento, eu gostaria que você dissesse duas coisas. Quantos anos você tem que tá assistindo? E se você já tinha visto essa luta do Popo? Ou se você conheceu o Popo agora há pouco, que lutou com o Whindersson de brincadeira e tal. Comenta aqui, por favor. Quantos anos você tem? Ah, tenho 19, já conheci o Popo. Tenho 40, não conhecia essa luta do Popo. Enfim, comenta aí, Rani. A gente vê. Cara, muito, 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 muito bruto. Olha essa esquiva do Popo, irmão. Para. Isso é loucura. Tá maluco. E o preparo físico dos caras, moleque. Hã? Tá maluco. Não, sinistro. Uma parada de outro mundo, cara. Que guerra, meu. E o Barrios é um zumbi, né? Cara, é um zumbi, cara. Nó. Sofreu ali o knockdown, hein? No oitavo. Isso que foi mais é... É médio. Não, sofreu. Agora sofreu. Caraca, velho. Ah, foi legítimo. É. Ali foi tipo o knockdown do Jake Paul no Fury. Jab de encontro. Um jab de encontro. Os caras aguentam demais, cara. Cara, é bizarro. Tá maluco. Cara, e esse ritmo, cara, é frenético. Meu Deus. Manda esse vídeo pra algum amigo teu, cara. Pelo amor de Deus. Ó, tu que diz que o Popó é meia boca, ó. Se naquela época o Popó tivesse enfrentado o Floyd, ou até o próprio Barrios esse aí tivesse enfrentado o Floyd, eles... Acho que eles venciam. Acho, né? Também não pode ter certeza. Floyd era muito pontuador. Não era nocauteador. Esses dois eram nocauteadores e apanhavam... Meu Jesus do céu. Floyd nunca apanhou tanto. Defendeu muito. Fugia muito. Escapava muito. Nunca foi no inside de boxe que nesses dois aí. Tá maluco. E o nível também, né, de... De energia. De combinações também. Cara, é um zumbi, cara. Impressionante. E luta muito também. Esse sim. Uou. Oh, que uma mão solida! Uou! O Supreta está abaixo das mãos dele! Mas eu vejo ele assim antes! E o animal amado poderia ser perigoso! O Barrios tem que ser cuidado, mas ele vai para ele! E o Verge! Tu é louco! Tu é louco! Tu é louco! Tu é louco! O que é aquele poder? Nos Estados Unidos, algo para manter o Barrios em cima para o Argentino. Isso realmente está levando as coisas aqui. Tentando se tornar de volta. Barrios, com o lado esquerdo. Apenas o jab do Freitas e a grande mão da direita! Oh! E o Barrios vai para ele com uma reação de delay! Caraca, você está louco! Equalizador do Asselino Freitas! Não, não! Tu está louco! O som do bolo! E o Jorge, fora do livro, fora do banco! Minha palavra! Que finalização! E o Freitas vai para ele! Ele o ouve de novo! E o Barrios está abaixo! Apenas o batalho! E o todo do round está fechado! Não, não! Zumbi! Zumbi! Não tem muito o que falar! Galera! Deixa o like, pelo amor de Deus! Caraca, moleque! Está até louco! Vai aparecer dois vídeos agora no finalzinho aqui! Assista! Faça uma maratona! Não saia do canal! Tem muita coisa legal aqui! Deixa o like! Se inscreve! Ativa o sininho na opção todos! Um grande abraço! Não se esquece de comentar aí sobre a sua idade! Se você já tinha visto essa luta! Sabia que o Popo era tão casca-grossa assim! Um abraço! Até o próximo vídeo! Eu acho que ele pode vir de novo! Está louco! Que tremendo esforço! Você pode ver que a lega está totalmente aberta lá! E ele nunca vai poder continuar! Para o próximo vídeo! Para o próximo vídeo! Para o próximo vídeo!